Quando te perguntarem o que é Deus reflita nesse vídeo. A frase inicial da pergunta número 1 do livro dos espíritos que define Deus como e a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos convida a refletir sobre a natureza divina. Ela sugere que Deus é a fonte de toda a inteligência e a causa fundamental por trás de tudo o que existe. Essa definição nos lembra da complexidade e do mistério da divindade, pois Deus é tanto a fonte da ordem e da inteligência no universo quanto a origem de nossa própria existência. Essa reflexão nos convida a explorar nossa relação com o divino e a buscar um entendimento mais profundo sobre o papel de Deus em nossas vidas e no mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti